Bom dia, meus amores! Hoje é sábado e olha esse sol! Então, sol bem bonito aqui e hoje eu vou mostrar um pouco do nosso dia pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal e me acompanhe aí, tá bom? No meu Instagram e me seguindo por lá. Gordo! Agora o gordo vai comer a raçãozinha dele aqui, ó, tá super feliz, tá super animado esse cachorro hoje, né, gordo? Tá, gordo? Não olha quando tá comendo a ração dele! Gordou? Gordo! Olha aqui, gordo! Gordo! Ó! Aqui temos uma bebê risonha, né, filha? Que linda! O gordo tá aqui que eu já mostrei pra vocês e olha o bolo que o Luiz fez ontem, gente! Tem que tirar do sol aqui, amor! A gente já comeu, né, uma boa parte! E é... o que que é mesmo, amor? O bolo de...? Cookie. É, é cookie, na verdade. É bolo, cookie, sei lá. Ficou muito gostoso e agora a gente vai tomar nosso café da manhã. Gente, como vocês viram, ó, hoje está super sol, tá bem sol mesmo, mas eu fechei aqui pra vocês poderem ver melhor. Eu tô super confusa do que colocar nela, porque tá bem quente, então esse bórezinho aqui ela nunca usou e eu acho muito lindinho. E aí eu vou colocar com esse sapatinho aqui, né? Daí eu não sei se eu vou ter que achar uma calça, alguma coisa, tá bem calor. E esse daqui é um bórezinho, né? E aí tem que colocar calça. Esse daqui é como se fosse já um vestidinho, né? Daí eu tô muito confusa e esse daqui é uma camisetinha. E agora eu vou tomar banho com ela e depois eu vou ver o que que eu vou colocar, gente, porque eu tô muito confusa. É muito difícil escolher roupa pra bebê. A gente vai sair, a gente vai na casa de uma amiga, a gente vai lá conversar, comer, bater um papo. Enfim, a Milena tá aqui com o pai dela, da Weimar. Oi. A Milena tá aqui no colo. Já estou, né, indo pro banho e ela vai tomar um banho comigo, né, filha? Ai, que delícia! Que delícia! Ai, que delícia! Então é isso, gente. Eu vou tomar um banho com ela agora e aí depois eu apareço aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, a Milena já tá pronta. Coloquei esse lacinho aqui nela, uma cor super diferente que eu nunca coloquei, ó. Aí eu coloquei esse daqui de abelhinha mesmo que ela não tinha usado ainda, calça jeans e esse sapatinho super fofinho aqui, ó. Que se ela não usar, ela já vai perder. Então ela já tá pronta. O Luiz desceu lá embaixo que ele vai ir fazendo não sei o que lá na garagem. E eu também já me vesti, gente. Só falta colocar o tênis depois. Vou com essa roupa aqui, ó. Faz muito tempo que eu não uso isso, gente. Que saudade! Calça jeans normal. E aí eu tenho que dar uma arrumada nessa cara aqui, ó. Que tá sem maquiagem, sem nada. Então eu vou passar uma make agora. E aí eu já vou tá pronta. Daí agora já é quase uma hora da tarde. E a gente combinou pra gente se encontrar umas duas e pouco no mercado. Que a gente vai passar no mercado primeiro pra depois ir pra lá. A gente tá pensando em comer um fundi. A gente não sabe ao certo ainda. Mas provavelmente vai ser fundi por mais que esteja calor. Só se a gente mudar de ideia. Não sei. Porque falam que fundi é mais pro frio e tudo mais. Mas foi o que a gente combinou. Daí a gente vai comer um Rapidez também. Com queijo e presunto. Não sei, gente. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Enfim, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Agora eu vou passar uma maquiagem nessa cara aqui. Melhorar um pouco essa situação, né? E é isso. Vem comigo. Eu tenho uma caixinha aqui, gente. Que eu separo todas as minhas maquiagens. Tem muita coisa aqui. Às vezes eu nem uso tudo isso. Mas eu deixo tudo aqui guardado na minha baguncinha, né? Então eu vou separar as coisas que eu realmente vou usar, né? Que não é tudo que eu uso. Enfim. Eu vou separando as coisinhas aqui que eu vou precisar. Basicamente são essas coisas aqui que eu sempre uso, gente. Tchau, gente. Bom, meus amores, agora a gente já tá indo no mercado. Essa bebê tá um charminho. Hoje coloquei esse shortinho nela porque tava muito quente. Aí eu tô levando o casaquinho e calça, caso fique frio, né? Porque ela tava usando calçadinhos, mas tá muito quente. E coloquei isso aqui, gente. Ai, ela tá muito lindinha. E agora a gente tá indo no mercado. Gente, já chegamos aqui na casa da Gabi. Dê um oi. E estamos aqui agora. A gente comprou algumas coisinhas aqui pra gente comer. E aí eu vou mostrando mais pra vocês. A Milena tá meio choramingando agora e eu vou dar um mamazinho pra ela. E é isso. Aí eu vou mostrando mais. Eu gostei muito das coisas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu penso às vezes em morar em apartamento, mas não sei se pra gente daria muito certo porque a gente é muito... Como que é, amor? A gente faz muito barulho, né? Não, porque o Luiz me aperta e aí eu não gosto disso aí eu grito e brigo com ele. Aí eu acho que não ia dar muito certo, não. O vizinho ia brigar tudo com a gente. Mas é isso. Eu morro dela aqui que eu vou dar uma mamazinha pra ela. Eu morro dela. Eu morro dela. Já fizemos o nosso Rapidez aqui, ó. Ficou delicinha. A gente colocamos cheddar, mussarela e presunto, enrolamos e deixamos assim, ó, com uns aperitivinhos. Ficou bem legal. Então, gente, agora a gente tá aqui nos preparativos pra gente fazer a segunda parte do nosso lanchinho. Lanchinho. Nosso lanchinho básico. A gente vai fazer fundir, né? Claro. Fundir. Fundir que é muito bom agora, tá dando uma esfriadinha. E agora a gente tá fazendo aqui os preparativos pra gente poder comer. E agora a gente vai fazer a gente 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 Chegamos em casa, meus amores A gente tava lá na Gabi até agora, já é nove e meia da noite A gente tá de casa duas e quarenta e cinco Fomos pro mercado com eles e depois a gente foi pra casa dela Foi muito legal, a gente conversou, comeu Nossa, foi super divertido, gente Gostei muito dessa tarde, foi muito gostoso A Gabi também é super apaixonada na Milena, né A Gabi e o Gabriel, no caso, eles gostam muito da Milena E, nossa, gente, foi muito legal Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Só pra mostrar mesmo como que foi o nosso dia hoje, o nosso sábado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau!